Olá, olá, sejam bem-vindos ao canal Netbila, o canal do Tó Fernando, que agora, de quando em vez, e porque não, lança por aí algumas críticas ou farpas, se assim desejarem, não sei se compreendidas como construtivas ou não. Não reparem, por favor, se rimar. E porque sim ou porque não, aqui vai mais uma situação. Já me referi a um certo jornalismo parolo a propósito da palavra arranque, usada e abusada repetidamente por esse tal assinalado jornalismo onde um pouco de criatividade ou diversidade nas palavras não desafinaria, não senhor? Pelo contrário, contribuiria certamente para compor outro tipo de parolices que por aí proliferam que já nem as escolas conseguem contrariar. E não reparem, por favor, se novamente rimar. Desta vez, refiro-me às notícias que nas várias televisões e não terei necessária atenção para anotar quais, quando mencionam algo relacionado com os reformados. Das únicas coisinhas televisivas que têm para mostrar são os grupos, talvez da sueca, que na Alameda, seja lá onde isso for, se distraem a jogar a dita cuja. E depois alguns pivôs, em bicos de pés com alguns entrevistados, usam de uma tal sobranceria que só podem pertencer às bolhas de branqueamento e organização de cerimónias comemorativas. Ou têm mesmo o rei na barriga. Ou então, como carneiros, ingerem falsos saltaparedes com batata requentada, o que provoca, naturalmente, um certo flato ou incómodo. Afinal, não rimou por hoje a tudo e até ao próximo vídeo e muito obrigado pela vossa atenção. Bom licença.